salve galera, beleza? dica rápida aqui, Silent Hill 2, não importa a versão que for jogar galera, é o Silent Hill 2, beleza? dica rápida aqui, depois que você fechar o jogo, você vai ter acesso a ajustes extras no menu, você vai ver aqui em opções, correto? depois de você fechar uma vez, você já tem esse menu, apertando o R1, ou algum botão com a exponência, vai ter alguns ajustes depois que você fechar o jogo, você vai ter a opção de melhorar um pouco mais o ajuste do Ballet opções de noise effect, para quem não sabe o que é noise effect, vou mostrar para vocês vou explicar aqui rapidão, é interessante para quem já zerou, tem essa névoa aí, essa névoa atrapalha um pouco a visão do jogador mas isso é propositalmente, lógico, para criar um clima sombrio no jogo, quem joga a série Silent Hill sabe por que depois que vocês fecharam o jogo, inclusive galera, está aí a dica para pegar a motosserra, está aí link está abaixo aí, beleza, para como pegar a motosserra, ok, vem aqui em opções, vem aqui ó, aperta o botão de cima o R1, R2, esses botões que são em cima, que são chamadas de antenas também né, botões auxiliares né, desligar noise effect, deixa desligado aqui, vou mostrar a vocês como fica, né, salvar as configurações e o jogo aí fica, né, bem bacana, tá vendo, tá vendo, tá bem mais nítido, porque perde aquele efeito borrado né, não perde a nevoa, perde o efeito borrado né, a diferença, fica parado para vocês verem aqui, o jogo fica bem mais claro né, bem mais nítido né, vou ligar agora o efeito para vocês verem, diferença, é bacana, é um negocinho bacana, eu gosto, opa. entra no lugar, quando ele estiver ligado, só vai salvar as modificações, e tá lá a diferença, tá vendo, fica tipo meio em barco, a estrisão antiga né, quando tá fora de sintonia né, eu gostei mais de desligado né, claro, já zerei esse jogo então, é uma opção a mais para jogar, não, fica uma definição até mais, fica até mais bonito, fica mais legal, beleza, dica rápida aí só para quem tá jogando, menu secreto aí do, do Silent Hill 2, beleza, lembrando que essa dica também serve para o Silent Hill, Silent Hill 1, o primeiro, beleza galera, forte abraço a todos aí, não deixe de conferir, a dica para pegar a motosserra, deixa o like aí galera, tamo junto, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, forte abraço, valeu, fui!